Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Rafael Moraes do Toro com vocês Chegou o dia da Manu galera, a aulinha da Manu de... Desarmou a arma de novo Vai marcar ali, na saneta da porta de trás Que dá mais ou menos ali, onde ele está apontando o dedo, aqui no corte A sua visão vai ficar aqui no corte, tá? Agora vai olhando o retrovisor do meio lá, o retrovisor do meio E esconder o carrinho de trás, só vai que sumiu o carrinho de trás no seu vidro traseiro Pode deixar passar um pouquinho, tá? Mas quanto que é esse pouquinho? Pode ser aí, uns dois dedos na sua imaginação, né? Contar mil e um, mil e dois, ó Vai encaixar direto a dela, ó Entrou de primeira galera, ó Primeirinha, tudo pra direita, só conferir a frente, primeira marcha Primeira marcha, vai puxar o carro pra frente, ó Fez o toquezinho no meio fio, alinhou o pneu Show de bola Certo, hein, meu amor? Só tirar Agora é a hora de tirar, ó Ela vai fazer uma rézinha, se não tiver meio para-choque ali, tá? Ó A hora que der meio para-choque lá na visão dela Meio para-choque aqui do carro da frente Ela para Sobre essa distância ali que vocês viram Ó o carro saindo direto, ó Tranquilo Tá ali, ó, concluiu a saída, né? Setinha para a esquerda Só passar a faixa lá de finalização, ó O carro passou a faixa Aí eles tem que ver que o carro passou inteiro Para daí parar e fazer a ré, tá galera? E agora engatou a ré, ó Vai devolver o carro lá atrás, ó Devolver o carro Beleza Passou a faixa ali de trás, ó Vai parar o carro Puxar a freio de mão E desligar o carro Beleza? Essa balizinha lá no exame lá Fez uma desta Provada Pessoal, então vamos lá A aulinha da Manu Já fez a baliza ali que vocês viram, né? E agora Estamos aqui na área de exame No Detran De Londrina Para lá As dicas lá Para a Manu Amanhã Não esquecer de Trazer os documentos pessoais Que é a identidade dela Ou documento com foto, né? Estamos passando aqui na frente do Detran Agora, ó Balizinha lá no fundo Portão de saída é aqui, Manu, ó Tem que parar, né? Na saída Aqui o portãozinho, ó Vai parar no portão Antes do portão, né? Olha, se você estiver tirando o carro ali Para antes do portão Igual a gente faz na nossa escola, tá? É, e para na calçada, né? Para não fazer a direção perigosa, tá? Aqui a gente teve que parar Aqui tem o carro manobrando Vamos esperar ele manobrar A manobrar aqui já saiu calado O paro Pode parar total Furei a embreagem Já está de primeirinha, né? Assim que ele entrar Daí você segue Isso, ó Aí já dá para você seguir, tá? Partimos Então, pessoal Exame aí prático Não esquecer de desenvolver Até a terceira marcha Onde der, né? Vamos virar próxima à esquerda É que não deu, né? Porque já saímos dali Espacinho meio curto Então já está de segunda É só fazer a conversão De segunda marcha, né? Se não tiver Tem que reduzir Tá de terceira Freia o carro lá A 20 por hora Reduz Passar mais longe Desclar um pouquinho Não deixar passar muito perto Aqui a Manu já desenvolveu A terceira E já vamos aqui pra Essa retona aqui Tá de terceirinha Belezinha Próxima à esquerda, Manu Então, já sinalizou Com antecedência, ó Vai frear o carro primeiramente Fazer a redução Continuar no freio É O pezinho da embreagem Muito rápido, Manu Muito rápido Tem que ser mais de boa Essa ali você tava com o carro rápido Soltou a embreagem Meio com tudo Vira à esquerda Tem que ser com cuidado Na hora de reduzir, né? Principalmente com a embreagem E isso fica pro lado de dentro Não pode queimar a faixa do meio Liberou espaço Tem que ficar dentro do seu quadrado, tá? E aí, desenrola o volante, né? Desenrola o volante Então, pessoal O termo desenrola o volante Até teve um Uma pessoa que perguntou aí O desenrolar o volante é o quê? É desvirar o volante, né? Desterçar Girar Virar A gente fala Às vezes fala um termo aí E às vezes A pessoa não conhece Então, daí já vou falando aí Pra esclarecer Quando a gente falar Desenrolar o volante Que é pra desvirar Desvirar Ou virar, né? Enrola Enrola Que é pra virar também Desenrola É pra virar Virar ou virar Desterçar, né? Tem várias Várias linguagens aí Vão virar à direita Então, aqui, ó Essa voltinha que a gente deu Com a Manu aqui, pessoal Basicamente, já seria um Um percurso de exame Eu já estaria retornando pro Detran Tá? Então, o percurso aí é curto Esquecer a primeira Esquecer a primeira Se arrancar o carro For é falta Vai perder ponto E se arrancar e o carro morrer Vai perder ponto também E se arrancar e não perceber O carro vai morrer de novo Daí reprova, tá? A entrada aí A entrada seria aqui, ó De primeira marcha, tá? Mas A gente vai virar próxima direita Vamos continuar andando No percurso desse aí Vai pôr a primeirinha E aqui A gente vai virar à direita Agora aí, tá? Certinho a segunda marcha É aqui, a Manu achou que já tava de segunda Acelerou, o motorzinho fez barulho, hein? Vamos virar próxima à direita É, isso podia ter soltado Já que quem ameaçou levar Leva a marcha do banho doce Vai, porque aqui Ela ameaçou colocar e não colocou O que que vai acontecer, Morô? A hora que você ameaçou Pô e não colocou Fez assim Deu um tranco Por quê? Ameacei, pô a marcha E não coloquei A hora que eu soltar a embreagem Ele vai dar o solavanco Por quê? Era pra ter engatado Aí não engatei Virei esquerda, tá? E soltei a embreagem com tudo Vai provocar a solavanca no carro Provocou a solavanca É falta, vai perder ponto E então na situação Engata a marcha Que só de você colocar a terceira ali Ele já dá aliviada no motor E não provoca os trancos Né, a solavanca Aí depois você já reduz na sequência, né? Porque daí se não engatar Vai ser pior Mas se você Ameaçar engatar E não engatar É só soltar a embreagem com cuidado Virei esquerda Soltou a embreagem com cuidado O carro não vai dar tranco Só o solavanco Aí ele deu Porque o pezinho da Manu Tá ligeiro na embreagem No final, né? No final não deve ser ligeiro Deve ser ligeiro do meio Do começo lá embaixo Pro meio A hora que eu afundar Toda a embreagem Começar a soltar Tem que ser rapidinho Mas do meio pro final Virei esquerda Do meio pro final, pessoal Tem que calibrar o pé aí No pedal de embreagem Soltar com o maior cuidado Entra pro dentro Quando tá queimando A faixa do meio Então, é divisão, galera Aí de meio Né, aqui é tipo aquele ditado Cada um no seu quadrado A não ser que não dê, né? Tem um carro aqui Eu vou desviar dele Eu vou invadir Daí beleza Sinaliza, invade, né? Vira esquerda Sinaliza, pode invadir, né? Com a seta Aí tranquilo Agora lá Tô vindo lá Fiz a posição E tô lá invadindo o meio Sendo que não tem Carro me atrapalhando Daí é falta, tá? É falta eliminatório Daí porque tô na contramão É como se eu estivesse na contramão, né? É, vamos virar direita Então aí, Manu O que aconteceu nesse tranquinho Vamos virar direita Agora tá Tá, Manu Que na hora de trocar marcha Direita, é Na hora de trocar marcha Se pisar meio que pausado No pedal de embreagem, pessoal Provoca a sua alavanca também Aqui com a Manu Aconteceu um tranquinho Na hora de pisar na embreagem Por causa disso Então na hora de pisar também Tem que ter Uma perícia ali, né? Afundar meio que ligeiro Não afundar pensando Vamos virar direita Se afundar meio que pensando Embreagem ali Pausado Pausado é na hora de soltar Não na hora de pisar Na hora de pisar tem que ser Meio que ligeirinho Primeirinho, ó Manu tá esquecendo da primeira Tem virando É, mas essa aula é pra errar mesmo, né? Então A aulinha de exame é pra isso Pra gente Ver os erros que tá cometendo aí Pra não cometer no exame, né? Vida próxima à direita E agora a gente vai seguir em frente, tá? Então Fazer a parada A parada sempre respeitar A faixa de retenção Não pode queimar ela Na primeira parada Queimando foi certinho E agora ela vai avançar Pra melhorar essa visão Para de novo Quando não tem visão Não pode entrar direto, tá? Pessoal Não tem visão Então duas parada Então duas paradas Aí arrancou de primeira Segundinha Belezinha É... Quarteirão de terceira marcha Então acelerou a marcha Terceira É... Quarteirãozinho de terceira Manu ia economizar aqui, né? Manu Então o quarteirão é Cumprido aí, galera Esquerdo Primeira marcha Quarteirão aí Cumprido, galera Vamos desenvolver marcha Até terceira Não vai ficar com dó De pôr marcha, não Que se não desenvolver marcha Corretamente é falta, né? E como é somatória de pontos Quanto menos você perder Melhor, né? Vamos virar a próxima À esquerda Eu não esqueci Da distância de segurança Dos veículos Que a gente estiver passando Não pode passar muito Tirando o fino Aqui a preferencial é nossa Mas aquele cuidado Especial, né? Que tem uns carros Que vem Que vem E entra roletando Nessa ruta Então tem que ficar esperto Agora aqui, ó A sinalização Já está indicando No chão E na placa Lá, ó Seta pra virar Tem que parar total Mesmo que não venha carro É parada obrigatória, tá, galera? Então No exame A parada é total, tá? Tem que imobilizar o carro E daí arrancar com ele, ó Se chegar dando aquela paradinha Só segurou Viu que não vem ninguém? O carro não chegou Para a total E soltou E olha ela, né? Então vai pegando Essas dicas aí, pessoal Quem vai fazer o exame A Manu Tem exame amanhã E ela vai assistir Esse vídeo de novo Hoje Pra ver os erros Meus errinhos Que cometeu Vamos virar a esquerda Então vamos falar aí Cuidado com o caminhão Cuidado o caminhão, Manu Muito perto, né? É, mas aí Se não dá pra passar Daí tem que parar, tá? Não dá pra passar os dois Um dos dois tem que parar E a corda arrebenta Sempre pro lado Mais fraco, né? Mais fraco é nóis Porque os caras não querem saber Ele vai vir Olha o caminhãozão ali Tá vendo que não dá Pra ele entrar E ele vem, ó Tá vendo? Não queria ele aguardar Lá atrás Pra passar aqui Não, ele quer vir junto Ó, de frente, ó Como que tá espremido Pra passar Vem mais pra direita Um pouquinho, Manu Vem aí Vai andando, Manu Vira direito Ó, o outro ali Já tá esperando Seta Virou Então, o outro motorista Galera Já tem um pouco mais De noção, né? Esse outro que passou ali Já não tem Vira esquerda Né? Tem gente que é Isso aí Não tem a malícia Do trânsito ali, né? Isso aí Sem queimar a faixa do mesmo Então, pessoal Viu que não dá Um pouquinho de malícia Tem que olhar Opa Ali não cabe eu Vou esperar aqui Deixar a pessoa ali Passar, né? Mas não O cara quer vir junto O outro caminhão O primeiro caminhão Quis vir junto ali Ó, complica tudo Quem tá fazendo o exame Já fica todo perdido O que eu faço, né? Manter a distância De segurança, né? Enxergando o pneu Do carro da frente Beleza Primeirinha Então, essa situação, pessoal Uma situação que pode acontecer No exame, ó Então Os carros da frente Estão parados no pares No pares, né? Nos pares No pares E a gente tá fazendo Ó A gente vai seguir Vai parar de novo, ó Então Avançou, parou Porque você fez a parada Atrás do carro Não fez, né? Na sua parada obrigatória Aqui a Manu Avançou, parou de novo Pra ter A visão, né? Reto E agora Vai arrancar, ó De primeirinha E vai desenvolvendo No ar, acho Segundo Ó o carro aqui, ó Já sai um pouquinho Mais distante dele Vamos passar até um colado Terceiro Então, ó Primeira, segunda, terceira Vamos virar a esquerda aí, Manu Isso Então a distância de segurança, pessoal Que a gente tem que manter no exame É o quê? Enxergando os pneus do carro da frente Sempre, tá? A distância aí que é Segurança pra você E pro outro veículo Caso ele venha Afastar pra trás aí, tá? E aí, beleza Aqui, tá vendo o carro lá Então a Manu vai aguardar Então, pessoal É Vai pegando as dicas aí E Quem for fazer o exame Amanhã Boa sorte No decorrer da semana Do mês aí Tamo junto aí, né? E vamos virar a próxima esquerda Tamo fazendo aqui O trajeto de exame Dando um treino com a Manu Que amanhã é o exame dela E vamos que vamos A situação de caminhão saindo A gente tem que ir segurando E se possível parar, né? Ó, agora não vai precisar parar Ela tá livre Só virada aí, tá? Só caso viesse carro de frente, né? Isso Agora eu vou pedir pra você Virar a próxima esquerda aí, Manu Então passou o caminhão Cabe você dentro da sua faixa de novo Você vai enquadrar o carro, né? Sinalizando Vamos olhando Vê se vem carro ultrapassando, né? Se não tiver vindo nem carro de frente É só virar Isso Beleza E agora vira a próxima esquerda Meu dogzinho O dogzinho quase quis correr pra cá, né? Não, não ia sustentar o cachorrinho Então aqui, belezinha Mão dupla Fez a posição certa Daí é só virar, né? Passou o bico da faixa Já girou Corrigiu Beleza Isso aí Vamos virar a próxima direita Então Aula de Pré-exame aí, galera 2021 aí Plena pandemia, né? Manu buscando a habilitação Logo, logo habilitada, né, Manu? Se Deus quiser, né? Amém Se Deus quiser vai dar tudo certo Isso aí Então, pessoal Aqui é a entrada do Detran Então se a Manu fosse finalizar o exame aqui Ela ia vir com a setinha pra esquerda, né, Manu? Ia engatar uma primeirinha Bem de boa E subir isso aí de primeira, tá? Tem que colocar na primeira Vira a direita Tem que colocar a primeira Senão o carro não aguenta subir ali Como é uma subidinha A hora que você tentar entrar ali De primeira Que o carro der aquela Né? Perder velocidade Você não vai conseguir engatar a primeira Andando aí Daí complica Vira a direita Então Vai colocar essa primeira ali, ó Antes de entrar, tá? Aí A versão aqui Pois é Terceirinha Eles gostam de andar bem no meio da rua, né? E os cachorinhos bem no meio da rua Vamos fazer mais uma vez a esquerda aí Então aqui, pessoal Aí já fica meio conhecidão, né? O trajeto aí da Vila e Ara Quem vai fazer o exame aí E tá assistindo esses vídeos aí Ajuda bastante Que Ah, não sei como que é o trajeto Então assiste os vídeos Que já ajuda a gravar Já vai vendo o que que vem O que te espera pela frente Aqui, ó Caminhão, né? Essa empresa sempre tem, ó Esse caminhão estacionado, né? E Sempre passa caminhão aqui Então a gente tem que sempre Tá esperto aí Sempre que for fazer conversão à esquerda Olhar bem, ó Olhar bem os dois lados O que for arrancar Porque às vezes Você olhou um lado E esqueceu de olhar Na hora de sair Tá vindo um carro daí Complica Complica a sua vida daí É É É Isso aí Só tá pra cuidar com o caminhão, tá, mano? Agora foi melhor dessa vez Mas Virei a esquerda Pra não passar muito perto, tá, pessoal? Não pode passar tirando fino Isso, segundinha Freia um pouquinho mais Pra fazer a conversão Isso Liberando toda a embreagem Beleza Vamos virar a próxima à esquerda Então a gente fica fazendo bastante esse trajeto aqui Porque é um impossível trajeto de exame, tá, pessoal? Então aqui, ó Pegou lá de esquerda Ela é capaz de passar esse carro Entra mais pra esquerda, ó Pega bem Fica bem dentro da sua Seu quadrado Igual diz, né? Cada um no seu quadrado, né? Isso Agora acelera e marcha Isso aí Agora vamos virar a esquerda Virar a esquerda De boa Parou a primeira, né? Não tem visão Vai fazer uma avançadinha Pra melhorar a visão Pra daí arrancar Isso aí, pessoal Então no exame aí, galera Não esquecer de trazer documentos, tá? Documento com foto E a licença de aprendizagem, tá? Se esquecer E não der tempo de alguém trazer pra você Já é eliminado, tá? Virar a direita Quem usa óculos Não esquecer dos seus óculos, tá? Porque também se Esquecer do óculos Não pode nem fazer o exame Ou se o exameador não perceber Ele vai perceber depois Porque tá anotado na pauta E tá grifado com canetinha fluorescente Ele vai ver que você tá sem óculos Ou se você tá sem óculos Ele usa lente Que o caso da Manu É que ela usa lente, né Manu? Dá pra ver visivelmente Só de ele olhar no seu olho Já dá pra saber Que você tá de lente Não adianta querer mentir Pro exameador não Que ele Vai dar uma olhada Bem ali perto Dentro do seu olho Vamos virar direito E vai ver se você tá de lente Lá e daí já era, tá? Se usa lente Nem que seja pra Pra leitar E na sua licença, né? Por seu azar Você teve que Colocar no dia do seu exame lá E o médico colocou Que é obrigatório Lente corretiva Então não pode esquecer Esqueceu já era, tá? A versão à direita Bem fechadinha Belezinha Segundinha Então No exame Primeira, segunda e terceira Não esquecer de seta Conversão em segunda Né? A hora que for fazer A entrada do Detran ali, galera É A primeirinha Então, ó Esse carrinho que tá saindo aqui Provavelmente É exame, ó É exame saindo ali, ó Então Já tá indo pro trajeto ali Pode ir reto agora, tá? E Aqui nesse portão lá No fundo é a baliza Não vai dar pra gente ver Porque tá meio longinho Mas é isso aí Nosso trajetinho aí Com a Manu, né? Aconteceu alguns erros aí Mas é até bom Eu gravei, né? Ela vai assistir esse vídeo aí, né, Manu? E vai É bom fazer a aula por causa disso Erra na aula Pra não errar no exame, né? No exame Tenta fazer Perfeito, né? Perfeito, perfeito Não vai ficar, mas Tentar não errar Caprichar Seta Marcha, né? Desenvolver Primeira, segunda e terceira Conversar em segunda Sinalizar com antecedência, né? Não passar atirando fina dos carros, né? E boa sorte aí, galera Valeu? Tamo junto aí Até a próxima Manu Amanhã é o dia dela Tchau 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 Tchau